Música 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 Mas piada é que ele acha um piadão de caralho esta merda Eu não sei mas eu soltei para o melhor mapa aí É o Saint Lou É este mapa não, eu já te vores ganha este mapa Oh, lá estás tu Oh Bastos Onde é que tu vais Bastos Cenas de mapa Oh Bastos O que a gente manda Tá bem? És muito novo para teres opinião Vai-te vozer Sem caralho Ai 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 Ei, cheira a leite Mas ao menos é que é magro E desnaturado É na minha boa Música Música Sempre há dois snipers ou três na equipa deles Cabo Eu estou aqui Eu... estou aqui Já diz o Pedro Mas que este é para fazer só o sniper é? Não, é só o sniper o que caralho Não, é só o sniper o que caralho Neste mapa há sempre para ir dois snipers por equipa Eu vou para os aliados a seguir Não vai nada, estás bem aqui Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Está aqui o Jardy Onde é que tu vais Jardy? Onde é que tu vais Jardy? O Jardy está bacana O Jardy está com os reflexos muito lentos Eu também estou muito católico Foda-se Foda-se O Jardy está com a ar Este é um sniper, acho que eu O Jardy está com o Jardy está com um tiro O Jardy está com um tiro Certa-se, certa-se Como assim? O Jardy está com um tiro Onde é que tu vais Jardy está com um tiro Por que né?! Olha não recebi esta. Já ele matou-te por propósito e virou-se para trás e disparou. Que é esta merda? Foi o Rafa que matou o... Já mas matou-me em propósito que eu vi. Ele ia pra frente virou-se para trás e matou-te. Já não consegui esta merda! É para dar calvote pra... É, é film, toda a gente a carregar é film. Ah, não é só o Jordi, o Jordi mesmo. Ô Jordi, se puderes dá só um aviso ao Rafa para ele não dar-te a capa. Eu? Entendi vocês, caraca, então eu é que tenho que dar. Atemparei. Ah, ah, tá-se bem, foda-se. Faz call, faz call Volta. Tá-se bem. Olha só. Olha o azul. Olha, saiu. É pá, foda-se, este gajo passou-me à frente. Ele devia pensar que era free for all. O Rafa joga só assim no free for all, que eu já ouvi ele entrar aqui muitas vezes só no free for all. Oh pá, eu só estava a dizer para se teres tudo de género, porque ele fez de propósito, percebes? Ah, eu por acaso também, ele virou-se mesmo para trás e... E matou-o. Foi por isso que eu estava a falar, tipo, foi propositado. E está a passar. Oh pá, e é assim, não tem jeito nenhum porque eu ia fazer o mesmo e ele foi mais rápido. E as botas a Mika. Com certeza eu vou mais. A-Você não mais. Com certeza eu vou mais, Mika. Ah, eu vou mais. A-Você eu vou mais. O-Cê vai? O-Cê vai vambir, Mika. A-Você, apanenta... Tens que evitar de morrer e matar quantos meios tens possível. Pósito. Palhaça que passou-me nas orelhas. Eu vi, eu vi. Ele tem mais um piercing agora. Entra, vai para baixo. Por baixo? Mais ou por trás? Vai sempre. Vai sempre por trás. Cuidado aí. É soro? Ah pá. Pestou. Pessoal, já temos duas baixas. Foda-se. Foda-se. Pega na rifle, se foda-se. Trash. Deixa-se estar a jogar. Para cá, estou a brincar. Estou a brincar. O que é que estás a fazer no túnel, se foda-se? Foda-se. Ele está na casa dele, logo dele. Oh amiga, o que é que é? Ele devia estar no cemitério. Isso, também não. Foda-se. Estás a rapaz. Então, ao menos lá que não há ninguém a resmungar, pá. Foda-se. O malta é muito fixe, meu. Não fazem barulho. Mesmo? Eu nem... Estão com... Estão com uma distância com um... É, cabrudo. É, por causa do convívio. Caramba. Eu ainda não entendi. Foi uma coisa. Para que é que eles têm muros? Ai pá, não tira balas, meu. Pôrgo, meu. Ia haver. Pôrgo, meu. Mais atento, secu. Eu estava a olhar para o outro lado, meu. Com a mira, no máximo. O que é que eles estão usando? Eu não sei. Ok. Ah, está na igreja. Está na igreja. Iiii... O que? Não, não estou. Que chibão. Tem de gostar, meu. Ih, chibão. Ih, que chibão. Vê se não dava. Ele estava na banheira. Pai, eu não digo. Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Meu deus! Ó Sky, foda-se no... Como é que tu vais? Olha, porque é... ok. Olha, eu não consigo... ah... Era o Asden! W e asde, para andar! Não tava a dar. Como é que tu vais? Foda-se! Exposito, tu tens muito o terreno hoje! Estava à espera que tu vieses mais melhor! Aí eu vou dar-se, ainda só... E aí, eu vou dar-te, desculpe! Achou, foda-se. Eu estava a disparar para a porta, passaste para a frente. Ops, ops Dusty, ops. Oh, foda-se, é tão. Desculpa, caralho. Oh, Jardim, faz-me um favor, pedes aí ao Sky para te deixar fazer PK. Foda-se, como é que tu vais? Isto é do estilo, não consegue matar ninguém do inimigo, foda-se da pro briga e para quem é? Foi mesmo. Parece o Shoo, o Shoo também é a mesma coisa. Olha, fiz o mesmo. É a minha... está uma vargonha. Uma vargonha? Ai, não é muito assim. É uma vargonha. O Mika estava aqui, sacana. Sky, a direita ao fundo. Traz o carro. Não, 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 não. É na casinha, na casinha. Está na caixa. Olha, foi agora levantar dinheiro, a BP. Ai, não entrou. Não, não. Está dentro da casa, o Mika. Está atrás, está atrás. Está atrás, é. Não, 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 não. O Mika é a primeira vez que hoje o Mika mata pessoas. Foda-se, muito fácil. Foda-se. O Mika até faz esta merda para ser fácil. Oh, foda-se. Olha, como é que é a primeira vez que eu matei-te aqui e foste um animal que eu matei, oh caco. Desculpa, oh Jardim. Foi sem querer. Prontos, mais um. Quantos são mais? Ai, cabrão. Desculpa lá, Abastos. Desculpa lá. Não, eu não usei. Está desculpado. Não é que pode matar toda a gente, não é? A equipa tem que matar alguém também. Também acho. Foda-lhe. Foda-lhe. Trabalhaste muito, eu sou fãs. Deixas jogar da grafadora. Está acabado tudo. É tão bonito. Foda-lhe. Meric. Meeeeeeeeeeric. Meric. 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 Skye saltou. Não ouviste Ganneer? Não. Foste para a equipa adversária. Onde é que tu vais na equipa adversária? Foda-se, é assim? Eu não quero pegar a culada, foda-se. Está dentro da casita. Ele começa a ficar com medo, pronto. Ele matou pelas costas e depois fugiu. Pois é, é assim, esse gajo é assim. Oh gente, pô, onde é que está o sniper? Está nas snipes, está nas ruínas. Comprima, estás a ver a tua direita. Que casa das ruínas? À esquerda, da sniper. À esquerda. Não sabes onde é que é a zona da sniper desaliado. Então ele que vem a meter a bomba. Me está a meter. Só tens que esperar, só tens que esperar 3 minutos. Eu aguanto ao pé do carro. Onde é que tu vais? Viste que o pato se cai e ele ia correr. Fica, cuidado. Era uma pata, era uma pata. Era uma pata, era. Foda-se. Oh, dá-se lá o ch... agrafador. Onde é que tu vais? Foda-se. É assim, vai fugir aos fodas. Foda-se. Onde te vi mano, que caramba. Foi nos cornos. Fui? Tá bom. Não biste logo assim. Tens embluir, tens embluir os melhores, é isso mesmo. Tens que começar a baixo. Como é que tu vais? Se queres mais umas aulinhas a ver? Não pagas esta vez, Micron. Oh, olhei. Olha, olha o... Olha o total kills para mim e para ti, oh estúpido. Boa. Queres agora o quê? Queres um presente? Quero um. Quebrão, mano. Onde é que tu vais? Ah, olha. Foda-se. Vamos jogar a sério agora. Vamos jogar a sério? Estavas a brincar, é? Não, pois não estava assim para guardar, mas agora vou. Estás fudido. Estás fudido. Pessoal, está um gaste... Pronto. Pessoal, não. Está tudo morto, não? Obrigado. Bom tiro mano. Oh, pelo amor de Deus. Bom tiro. Olha. Estás fudido ali. Está até em baixo da casa do... Ah, sério que tu me estás a dizer onde é que eu estou quando estão sete cais a um osso? Estou. Onde é que tu vais? Vocês não valem nada. Foda-se. Olha, ela está ali, olha. Foda-se. Desgraçado. Mas o Mokas não está aqui. Oh, saninho. Relaxa. Não, mas estão aqui os outros tuas. Tá, tá. Está o Mokas. Como é que tem mais um N aqui para o Manky? Ah, sério. Não se pode. Ah, então. Vai sempre para o mesmo sítio. Quais milagres não? Estão muito para o mesmo sítio. Duas vezes. Duas vezes passa. A terceira morres. Já foi o Mokas. Espera aí. Oh, caminhão. E eu? Ai ai. Vai lá em um para cima. Vai em um ponto. Eeeeh, cara. Até passou um gajo à minha frente e pensava que... Chazers. Foda-se fudido. É, é isso que eu ia dizer. Vai com a primeira hora. Tu não me importa. Ehehehe. Ehehehe. Tô nítia. Ehehehe. Tu a sorte. Eu sei que eu estava de sniper, cavalo. Que isso vai ser? Vai, vai. É merda. Dois contra um. Eu mesmo com o Bardos. Eeeeh. É, dois contra um. Está aí ao canto da igreja. Aaaaah, está a voar ali, meu. Eeeeh lá. Oh, escuro lá. Isso na pedra. Vês ali o Barros. Ah, cavalo. O Barros? Quem é o Barros? O Barros? O Barros. O Barros. O Barros. O Barros. Traz o toque. O Barros. O Barros. O Barros. O Barros. O Barros. Oh, Sandra. É a nossa última linha de defesa. Já sabe. A única. A única. Logo hoje. Que isto não está favorável, né? Obrigado. Rodas. Ah, dá desculpa que é do rato. Não ficou muito bom. Foi no nariz. Porra. Oh, Sandra. Já não confio mais em ti, pá. Sim. Já não podes ser mais a clan leader, a Goa. É. Eu sou a clan leader. Agora foste despromovida. Para private. Então promove a Goa. Ela é a ajudante. Ela é a ajudante. Exatamente. É essa assistente administrativa. Ah, é a ajudante. Estou lá dentro. Estou lá dentro. Estou lá dentro. Onde és suposto? Primeiro vai para ajudar. Não é promovida para rapazes. Ah, como caralho. Só. Onde é que tu vais? Tu? Foi promovida para o moço dos serventes. Para o moço. Ah, 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 ah. Estou promovida para o moço. Ah, 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 ah. Estou promovida para as moças. Ah, 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 ah. É capaz, moço. Vamos buscar a massa, Sandra. Sandra. Oh, Sandra. Oh, Sandra. Oh, Sandra. Eu digo ao Dani. O Dani é o meu moço. Diz ao... Oh, Sandra. Vai ao Tasco. Oh, fogo. Vamos buscar umas, umas, umas... Umas, umas... Umas, umas cristais. Umas cristais. Mas o meu moço jeta, mas o meu moço que é. Sobre o teu includingoto a escone mais... Ele só traz a connosir isso. Ele está no spot do lado. Está na casa ao lado da bomba. Não está nada. Está ali, moço. Javi, Javi, está o outro na casa ao lado da bomba. No caixote em baixo. Mata o pilhão. Ai, como assim, não disparei. Não disparei. Quer dizer, o Ricardo de cubirado para ti, tu não o fodeste. Nada. Não tem gosto. Não tem gosto. Ele não conhecia porque não tinha com o Q. Será? Estava virado. Eu não sei. Não, não. Eu sei que não tinha com o Q. O vulcano do sniper dele não... Opa. Quem é que anda aqui de matralha? É o dobro. Ah, tu me faz bem, graças. Foi eu. É sem querer. Pô, pô, por aqui. Como é que levou agora uma snipada? Que puta puta. Eu tenho-te ameaçado com um agrafador. Acesse nos calhar bem. Não é isso que eu queria fazer, pá. Ricardo, adoro essas tuas saídas. Não é isso que eu queria fazer. Oh pessoal, está a recuar. Se não, vou outra vez ficar sozinha. Depois dizem que eu vou para o moço. Cala-te. 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 Ele foi rezar uma missa. Está lá o Papa. Estão na igreja. Está aí. Neste momento quem são os moços é a minha prima e o Chou. Ai, estavas lá mesmo. Ai, ai! Dá-lhe, Alexandre! Dá-lhe! Dá-lhe com o caneco! Opa, como é que é falha esta merda, cara? Ficou não acertado. Eu faço o olho para cima e o olho para baixo. Ninguém estava a ver atrás! Está um gajo na nossa base. De rodão. Eu vi de onde é que era o filho. Fogo! Eu sei, não sabe deste galho. Eu pensava que estava na casa. Não vejo que ele tem cabelar. Eu tenho a cabelar. Eu tenho a cabelar. A minha equipa deu-me um tiro. Cabrão. Ai, mica! Um tiro. Olha, a canalha está a brincar com os brinquedos já. É. Não é verdade. É que a filha dá para lá. Mãe! Desculpa, mica. Deu o vídeo? É que ele faltava a dar a Sandra mas... Estás a tentar fazer o quê? Oh, mesmo. Se queres me lixar, não é assim. Ele é um mal, hein? Estás a acusar? Ei, esse cara! Foda! Que caralho! Foda-se! Foda-se! Toda das armas! Foda-se! Foda-se! Onde é que tu vais? É a famainha! É a famainha! Foda-seали Familie. Fala, awaitingre arreila! Olha, quando kabuldas! Da expecto da merda! Nem conseguiu disparar! Foda-se! O que caralho já vai começar a pensar. Com o cebolas como o choro. Aqui c風as. Onde e que ele está? Que cara a cara de nhu…. Juhu hands! Hahahaha 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 Aaaaah Hahahaha Como é que vai as cebolas? Hahahaha 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 Quem não cebolas, fóa... Hahahaha Hahahaha Não, não, caralho! Ah, não! Olha o Sky, é uma probabilidade deles daqueles architos, por isso tem que cuidado. Ah, é? É. A flash em frente. Ai, meu Deus! Em frente? A outra frente, é isso? A outra frente, é isso? Mas eu estou a defender. E depois? Não pode estar à tua frente? Olha, está atrás da pedra. Está na casa, está na casinha. Já passou, está à direita então. Essa direita. Essa direita. Atrás de cá, atrás de cá. Estão na parede? Estão na parede? Estão na parede. Olha, alguém estava a piar ali também. Estão na parede. Estão na parede. Estão na parede. Estão na parede. Está boa, está. Estão na parede. 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 Isto assim também se torna fácil demais. Foi no tornozelo, é isso? Foi. Onde é que vais? Senta-te. Olha o Cebolas! Eu juro que adorá ver o Cebolas a dar a raise, meu. O gajo vai dar conta! Onde é que vais Cebolas? Sempre a chorar, Cebola. Os heróis comem carne picada com cebola. Está um na igreja lá em cima e o outro cá em baixo. Não dá nada. Mentiroso. Guardi, está um lá em cima. Vai limpar-nos todos, vai limpar-nos todos. Não dá nada. Andam-nos com a grafadora. Vai cagá-me. Espera que eu vou só aqui fazer um tolce. Não dá nada. 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 Olha, não ligues que eu não consigo atender. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Está a foda-se. Bola, Scumar. Muito bom. Boa merda. Estava fácil demais. Estava fácil demais. Onde é que está a minha granada? Onde é que está a minha granada? Quando isso bateu na skin, rodei muito rápido, bateu na puta da pared, veio ter que ir. Foi óbvio! O que é isso? O que é isso? O Zobel, não pegaste-a Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei O que é isso? Já basta Está um nas na rua O que é isso? Espera aí Por que o Das tem mandado um money contra mim? F*** Amiga, na casa em cima Não, queres ali no sprint a dormir É louco É aí Era o Jardy que estava lá Não era nada Desculpa, desculpa, desculpa Jardy F*** Agora eu quase que matava a mim Estamos lá na casa, não é? É o Jardy Campino Onde é que vai Jardy? Sempre a campar Para, amiga, para ver se for lá Na aresta Do canhão Você tem um ataque Certo Não é fácil Não é fácil Não, meu A gente vai crescer Tá, pessoal Estão passando Não é fácil Não, meu Foda-se, morreu-me. Já passaram? Eu vi-te, meu? Já passaram? Tem um aí? Mas eu não vi que me tinhas visto. Mas eu não vi que me tinhas visto. A primeira vez vi a respeitar se estava a chover. Depois de para dentro. E depois meti só a mirinha. Espera que tu fosse lá ver outra vez se tivesse a chover. Ah, tem a roupa mais. Será a chover ou será a roupa da vizinha a fingar? Ei, falhei. Não acredito. Opa. Acredito que é verdade. Acredito. Ui. Amor? Não é uma pedra? Ah, não é uma pedra. Ah, é legal. Música. Música. Não? Não é um ojo pequenino. Que foda-se. Ui. Puda-se que está aqui. O que é que as pessoas iam fazer? É que elas exploraram. Oh, mano. Ai! Mola! Mola! Opa, desculpa. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Tá um gajo no túnel. Tá no buraco. Tá no buraquinho mesmo lá. Fica pro seguinte fora. Pumba! Eu vim. Mas não me acabei. Pumbarai. Foi bom. Enquanto... Desculpa. Apenas... Desculpa. Dee pelo abозможно. Você vai poder tornar a técnicação. Obrigado.